Então, mãe, aí você foi morar lá com o vovô, o seu avô, Dmitri Paley, né? Aham. Você falou que tinha, o quê? Três anos? É, três anos é pouquinho, né? E a Vera foi morar com quem? Com o John Markov. John Markov? É, Markov. Markov? Esse Markov era da família da Bozana? É, era o pai dela. Ah, o pai dela? É. Ah, era tudo lá da colônia? É, não, nós morávamos longe da colônia. Ah. O Célia? Não, chamava-lhe, chamava-lhe, vai do Guaissara, lá no... Guaissara? É. Isso ficava lá, hein? Ficava longe da colônia. Ah, longe da colônia Aurora? É. E a Natália ficou com o tio Jorge. É. O Jorge. Aham. Eu lembro, eu lembro quando eu morei prudente, ele ainda era vivo. Jorge. É, isso. Aí, de lá, de lá você foi pra onde? O vovô já foi pra terra rica? Depois, o vovô foi me buscar lá pra... Onde que a gente morava? Lá, na colônia Aurora mesmo. Ah, na colônia Aurora ainda. É. E depois, quanto tempo vocês ficaram com a colônia Aurora? Eu não sei. Nós, quando nós mudamos pra terra rica, eu tinha 12 anos, acho. Ah, mudou pra terra rica quando eu tinha 12 anos? É. Ah, legal. Ah, mudou pra terra rica. 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 O que é isso?